Parabéns Escova, parabéns pra você, nessa data querida, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, todos anos de vida. Tudo a nada por escovar, tudo! Então como é que é? É big, é big, é big, é big, é big, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, tim, bu, escova, escova, escova. Tomando um beijo pra ele agora. Tomando um beijo pra ele agora. Tchau!